Salve rapaziada, Razuke aqui com o Deijo Atari e os veículos do Jurassic World. Vamos lá mostrar mais um veículo aqui, um vídeo rapidinho, só pra mostrar cada um dos veículos. E lembrar você que se você quiser chegar ao 100% do jogo, tem que ter todos eles, hein? Senão, não chega no 100%. Vou mostrar hoje aqui o veículo da Jurassic Tour, 50 mil pra comprar. E é aquele carro do Jurassic Park primeiro, olha, bem legal, tá vendo? Aquele que corre, que vai no trilho ali, né? Bem bacana, deixa eu tirar ele aqui pra gente poder ver ele 360. Muito legal. Dá pra aí você e um brother, aí no carrinho, se você estiver jogando multiplayer. E sair de rolê. Ih, até chegar uma ponte dessa aqui, vamos ver se eu passo. Vou passar, vou passar. Beleza, não tem problema, vou pro outro lado, dou a volta então. Agora eu tô de carro, rapaz. Nossa, difícil de manobrar, hein? Morre de pão. Tá certo. Então é isso, rapaziada. Só um vídeo rapidão. Pra você que não tá acostumado, né? Quem já tá no Deijo Atari, já tá acostumado com esses vídeos curtinhos. Porque, se você já é inscrito, você sabe que o Deijo Atari mostra todo o jogo em detalhes. Mas se você quiser saber minikits, headbricks, como passar aquela fase que tá difícil pra você, dá uma olhada lá no Deijo Atari, que também tem vídeo disso. Tem muito vídeo lá, mais de 1700 vídeos no canal, que tem o maior conteúdo aí de jogos LEGO. Valeu, rapaziada. E se você já é inscrito, muito obrigado por estar aí em mais um vídeo. Fica aí, que ainda hoje tem mais vídeos pra você de Jurassic Park, talvez. Ou de outro jogo. Tem muito vídeo. Tem vídeo... Tem... Caceta! É vídeo que não acaba mais. Esse maluco se arrasou que aí só joga, só. Então, eu rolei aqui com o meu carro. Vou chegar lá no parcão e vou me... Vou me aparecer pras mulherada. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau.